Na véspera da Friaca, em uma baita nevasca assombrosa, o Rei Pouro invoca uma camaleoa curiosa. A Friaca foi ameaçada por um vil rato gelado. E assim enviou Miko, com um empurrão afobado. Ela encontrou um boneco de neve que tinha sete olhos. Ele lutava com uma cenoura, mas tinha modos notórios. Encontraram a Princesa Soraka e pediram seu auxílio. Mas logo se depararam com um gélido embecilho. Era Mundo Príncipe congelado aprisionado em gelo brilhante. O grupo libertou na esperança de uma saudação elegante. Vocês libertaram o mundo! O monstro berrou. Depois declarou. Mundo se juntar a você! Por último, encontraram Tweet em seu terrível esplendor. Após a feroz batalha, deixou de ser o temível usurpador. Esse sempre foi meu plano! Comemorou o Rei Pouro. Uma lição sobre amizade vale mais do que ouro! Mas espera, Soraka falou. Por que lutamos, então? Oh, estou muito cansado. Vou tirar o sonecão. E a Kali Kadea? De onde surgiu? Preciso ir-me embora até partir! As palavras do Rei Pouro deixaram todo mundo impressionado. Mas tudo bem, pois a afriaga eles tinham preservado. O Rei Pouro deixaram confrontar o tegrão. Quero que lutamos, então? A TOTO. Após a feroz batalha, deixou-me embora. A TOTO. A TOTO. A TOTO. A TOTO.